Bom, já que me desafiou, eu não vou ficar com essa fã minha de jogar no Easy não, tá bom? E vai tomar no Cushandão, porra, vou mostrar aqui que eu posso jogar no Hard, caralho, que porra é essa? Tô falando que eu jogo no Facinho, vou mostrar pra vocês agora aqui, pera aí. Mano, isso eu nunca vou entender, porque o God of War 3 sempre fica carregando 3 horas pra abrir essa porra, mano, ô desgraça. Aí ó, esse vídeo aqui vai ter poucos cortes, hein, que eu tô fazendo corte direto do OBS, é o seguinte. Eu não vou editar mais nada aqui, eu não tenho nada editado aqui pra ficar falando que eu troquei de... Ó, eu vou parar na parte, exatamente na parte em que eu tava com o Zeus, enfrentando o Zeus, acho que foi um pouco antes. Então ó, tá aqui ó, rapaziada, dá pra enxergar muito bem aqui, dificuldade de titã difícil. Foi a parte que eu parei. Antes do Zeus, eu matei, eu enfrentei o jogo inteiro no Hard, em nenhum momento eu botei no Easy, porque se botasse no Easy o jogo ia ficar inteiro no Easy. E a dificuldade ia mudar. Então tá tudo no Hard, foi desde o começo no Hard, foi só no Zeus, naquela live lá que eu tava zerando no foco, eu acabei botando no Easy. Então a gente vai fazer no Hard aqui nessa porra, e a gente vai finalizar no Hard, não tem essa de ficar mudando dificuldade não. Aí. Aí mesmo, rapaziada, vambora, porra. Falando merda do pai aqui. Ignora minha cara brilhando aí, porque o sol tá batendo direto na janela aqui, eu tô brilhando pra caralho também. Vamo. Vamo. Sem corte nenhum, mano, não tem essa não. Bora. Vamo ver se tá atrapalhando aqui, eu vou botar aqui embaixo. O bugzinho aqui? Ô, louco. Aí trolou, aí trolou. Trolou. Caralho, essa webcam vai atrapalhar, mano. Vou deixar aqui, vou deixar aqui. Bora, bora. Filha da puta. Tá. É hora. Arromadinho. Arromadinho. Olha aí. A pega de mão, ó. Ui, filha da puta. Olé. Oh, cabaço Mano, ele dá esse ataque, velho Me quebra Nossa, eu vou quase morrer aqui, hein Pronto Vou pular essa cena aqui que é desnecessário Eu fico dando L1 quadrado, eu fico vulnerável para o cara me bater também Bora Poucas ideias, eu passei, eu matei ele duas vezes em off Aí eu falei, mano, eu não gravei, então eu vou gravar aqui Eu não estou a fim de fazer em live, porque eu quero fazer live de noite de Red Dead Redemption com vocês Então eu vou mostrar logo em vídeo para vocês verem aqui, sem edição nenhuma Vambora Vamos tomar no cu, hein Bora Oh, caralho Oh, caralho Filha da puta. Na live lá eu fiquei tentando matar com a manopla, tentando pegar várias armas, só que dessa vez eu fui só com a lâmina do caos. Então, é só com a lâmina do caos que vai. Bora. Eita, agora caiu. Não vai adiantar nada, que ele vai passar ali mesmo. Vem porra. Eita, ainda travou. Oh, já estou sem magia. Agora vou ter que pegar. Tomei de trouxa. Tomei de trouxa. Abaço. Ué, que mentira. Oh merda Vai não, so do inch Yeah Eita, eu tô sem magia, mena. Eu vou colocar um endereço nesta caos. O que é o cabaço? Pô, meu louco, velho. Tá viajando, né? Eu sou doente. Eu matar eles eu pego, eu pego, eu pego magia. Então, eu vou tentar matar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, velho, sai, sai Não caia ali não, mano Vem cá, seu filho da puta Apanha que não é uma prostituta, vai Vai, mena, tá apanhando que não é uma puta Não, não, vai Cala a boca desses arrombados, falando que eu passei no easy, caralho Passei ainda quase sem magia nenhuma, hein Era pra eu estar cheio de magia aqui Essa porra Não Distraia aqui, calma aí Vai, seus arrombados, vai Perca o caralho Vai, filha da puta Eita, tem que segurar A tola dessa porra Bosta, seu lixo Vou pular essa merda, porque eu não quero Não quero ver isso de novo, não E eu vou matar o Zeus de novo sim Quer dizer, vou matar ele na parte que eu vou espancar ele até a morte, mano Sai louco, mano, na vez que eu fiz live me matando ele até a morte Eu quase Tranquei meu 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 braço Ficou travado no outro dia Tanto que eu fiquei apertando bolinha, mano Tá maluco Vamo lá Seu bosta Lixo Um pedaço de carcaça véia Tá chamando o clonezinho da sombra pra me bater Eu 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 Vou Roubando meus Bague Não dá. Tem que passar por essa parte chata, mano. Então. Ai, rapaz. Essa skin preta aí eu tenho no God 2, mano. Essa parte chata aqui a gente vai ter que passar junto. Eu falei que não vai ter corte. Não vai ter corte, mano. Vocês vão ver tudo isso aqui. Então vamos logo lá. H, hein? Você é louco. Eu tô muito possesso. Essa é a terceira vez que eu mato ele aqui no hard, velho. Só que como vocês queriam que eu mostrasse, eu tô mostrando agora. Dessa vez eu... Eu tava sem magenta. Um pouquinho mais difícil de terminar aquela porra. Mas deu. Esse aqui é o verdadeiro final. Um dia ainda vou zerar esse jogo aqui no very hard ainda, mano. E, Xandão, eu desbloqueei sim, cara. Quando vocês zerem qualquer dificuldade do jogo, ele libera mais difícil. Não tem essa, não. Mas eu vou zerar esse jogo um dia de novo no modo hard. Modo very hard, quer dizer. E tu, Xandão, matou alguma Valkyria? Hã? Você matou cinco Valkyrias que nem eu fiz? Não, né? Tu jogou a história do God of War do M18. E depois desinstalou o jogo. Eu matei cinco Valkyrias, mano. Eu só não matei as duas que faltou porque eu não quis. Porque eu já queria jogar outro jogo. Eu matei cinco Valkyrias. E tá tudo em live, velho. É só procurar. Ninguém duvida de mim, não, rapaz. Vem, eu posso te mostrar o caminho. O que é chato, hein, mano? Correio! Eu posso ajudar, Kratos! Kratos andando todo torto, né, mano? O que é chato, né? Você pode ver a luz. A luz, ela está mudando. É hora de colocar seus fios para nós. A luz revela a verdade. O poder de perdão vem de dentro. Para ser perdido, você tem que encontrar o poder de perdão. Exatamente. Exatamente. O abracinho da família, né? Manter ele lá. Esperança. Não, Kratos! Peraí, eu tenho que ir na Atena também? Acho que não, né? Foda-se a Atena. Ah, velho, eu tenho que voltar nela agora. Que bosta, hein? Kratos! A medo levou Zeus para matar seu pai Crono. A mesma medo que levou a grande guerra. A medo que levou Zeus para matar você. Você, seu próprio filho. Zeus usa o medo para manter você no escuro. Confronte seus demônios e deixe-os à resta. Aqui, Kratos! Os deuses do Olympus me abandonaram. Agora há. Os deuses do Olympus me abandonaram. Os deuses do Olympus me abandonaram. Você lembra aquele dia, Spartan? Eu vou te permitir que você se apaga. Você pode ser o que antes, Falfan Dorn. Ele não pode mudar seu destino, Mordor. Eu lhe dei tudo. Por favor, não faça isso, Spartan. O que é pra fazer, mano? Onde que é pra ir, velho? Você não lembra? Você pode me derrotar. Mas, no final, Kratos. No final, você vai destruir apenas você. Vem. Vem. Eu posso te mostrar o caminho. Tá. Rapariga. Vou seguir a rapariga. Eu vou te matar, Kratos. Eu vou te matar, Kratos. Eu vou te matar, seu velho brocha. Rimbla em medo! Kratos! Vá! Por aqui, Kratos! Hush! Certo, Kratos! Certo, Kratos! Certo, Kratos, por favor! Certo, Kratos! Acho que eu queria botar dublado em português de Portugal, mas agora não dá mais não. É bom, mas não falo! Não falo, não falo! Não falo, não falo! Não falo, Kratos! Tudo bem, Kratos! Kratos! Você sabe que é a única maneira! Como o medo dos deuses cresceram, a mente foi colocada por esperança. Power... para matar um bom homem! Kratos! Ebindo... Kratos! O que é isso? Kratos! Ou isso! Ele... vai apanhar sem dó velho não consegue se defender né não consegue se defender o porra lixo vai tomar no seu cu vem cá vem cá maluco uau não chora não é vou cansar meu dedo mas vou arrebentar ele o botão triângulo já sumiu aqui do controle praticamente lá vamos nós ah Caramba, o caminho vai ficar sobrepondo. A porra! Eu não vou parar não! Morre seu filho da puta velho brocha do caralho! Ahn! Tá bom! Ficar de putaria também não! Vou ficar 3 horas que enroxando ficou que eu não sou retardado também! Olha o pumpzinho que deu! De leves! Bom! Como você poderia? Aí ele se mamou né! Arrancou a cirurgia que tinha feito na primeira vez de novo! Pra se matar sozinho no final! É isso então! Peguem todos os meus ovos! Aqui ó! Pra vocês aqui ó! Muito difícil! Um dia eu vou fazer de novo isso aqui! Tá? Tamo junto! Peguem todos os meus ovos aí ó! Essa porra! Tamo junto! E aí magu caralho! E aí